Ao pesquisar opções de hospedagens, você muito provavelmente irá se deparar com uma página do Booking.com. Afinal, trata-se de uma das maiores empresas de e-commerce de viagens do mundo. Mas mesmo sabendo disso, ainda bate um frio na barriga, pois sempre dá medo de fazer uma reserva e perder o dinheiro, ou então de simplesmente cometer um erro na hora de fazer a reserva. E não queremos que nada disso aconteça, não é mesmo? Pensando nisso, nós resolvemos descomplicar o Booking.com, te mostrando quais são as formas de pagamento e quais são as regras que você precisa se atentar. Assim, você toma decisões mais assertivas e aprende a mexer na plataforma. Confira a seguir e tire todas as suas dúvidas sobre o Booking.com. Como funciona o Booking.com? O Booking veio como uma forma de facilitar o processo de busca por hospedagens e agilizar a forma de pagamento. Vamos dar uma geral rápida no site. Primeiro, você insere o nome do destino e a data da sua viagem. Logo, aparecerá uma lista de estabelecimentos. Você pode fazer uma busca personalizada através do filtro localizado à esquerda do site, colocando, por exemplo, se você quer um hotel, ou um resort, ou uma casa para a temporada. Ou então, filtros como café da manhã e cancelamento grátis. Isso deixará a busca mais específica para o que você está procurando. Você também pode abrir o mapa e escolher a hospedagem de acordo com a localidade dela. Por exemplo, escolher uma hospedagem próxima do metrô ou próxima de alguma atração específica. Agora que você já entendeu como fazer a busca, chegou a hora de entender como funciona o pagamento. Primeiramente, são os estabelecimentos que determinam quais são as regras de pagamento e cancelamento. Portanto, você terá que se atentar e olhar caso a caso. Só de bater o olho na listagem, já temos algumas informações. Porém, é na página do estabelecimento que nós encontramos tudo de forma detalhada. Mais especificamente, na tabela de preços, ao lado do valor da acomodação. E aqui, você deve olhar as informações com calma. Se aparecer pagar com antecedência, significa que o pagamento é feito na hora da reserva. Se aparecer não requer pagamento, significa que o pagamento é feito apenas na hospedagem. Geralmente, na hora do check-out, quando você está indo embora do hotel. Se aparecer parcialmente reembolsável, significa que haverá uma cobrança de cerca de 50% do preço total se você cancelar após a reserva. Se aparecer não reembolsável, significa que, se você cancelar, alterar a reserva ou não parecer, a taxa será igual ao preço total da reserva. Se aparecer flexibilidade para reagendar, caso seus planos mudem, significa que você pode reagendar uma vez sem multa. E só haverá cobrança caso haja diferença de preço entre as datas novas e as antigas. E, por fim, pode aparecer também o adorado cancelamento grátis, onde você pode cancelar de graça a qualquer momento. Essas regras podem aparecer em conjunto ou separadamente, como esta, por exemplo, que mostra que é necessário fazer o pagamento antecipadamente e que a reserva não é reembolsável. No entanto, há algumas informações escondidas que vão te ajudar a entender essas regras com mais precisão. E é aí que entra o pulo do gato. Ainda olhando a tabela, clique no ícone de Interrogação. Uma janela abrirá contendo três informações específicas. Refeições, cancelamento e pré-pagamento. Essas são informações ainda mais detalhadas sobre as regras de pagamento e cancelamento do estabelecimento. Em refeições, temos as informações se há alguma refeição inclusa na tarifa, como, por exemplo, o café da manhã. Em cancelamento, tiramos todas as dúvidas se, caso seja necessário cancelar, você receberá o valor de volta ou não. Em alguns casos, não há reembolso do valor pago para cancelar a reserva. Em outros, há reembolso da metade do valor. E no caso dos cancelamentos grátis, você não paga para efetuar o cancelamento. Mas olha a importância de se atentar às regras. Nesse caso, vemos que a acomodação está marcada com cancelamento grátis. Porém, ao olhar as regras, vemos que tem um pequeno detalhe. O cancelamento é grátis até dois dias antes da reserva. Depois, haverá cobrança de taxa. E por fim, temos o pré-pagamento, que também é muito importante de se atentar, podendo aparecer as seguintes opções. O preço total da reserva é cobrado no momento em que ela é realizada. Um pré-pagamento do preço total será cobrado a qualquer momento, ou seja, será cobrado a qualquer momento entre a reserva e a hospedagem. Ou então, que você terá que fazer um pré-pagamento de 50% do valor total após a reserva. E a última, que não é necessário pré-pagamento. Essas são algumas das regras disponíveis no Booking. Você ainda pode se deparar com outras, mas a nossa ideia é que você entenda como encontrar essas informações. E com o que você aprendeu até aqui, temos certeza que irá se virar tranquilamente. Outra dica é se atentar se impostos e taxas já estão inclusos ou se serão cobrados depois. É comum em viagens internacionais que esses impostos sejam cobrados depois de feita a viagem. Então, é um gasto adicional que você precisa ter em mente. Por fim, depois de escolher o estabelecimento e a acomodação, você irá entrar na tela de pagamento. Leia tudo com calma, confira todas as regras da reserva, coloque seus dados pessoais, depois os dados do cartão e pronto, sua reserva estará feita. E uma pergunta que muitos fazem é se é seguro fazer uma reserva pelo Booking. Sim, o Booking é confiável. É uma empresa que está no mercado há bastante tempo e que, através dos anos, construiu uma ótima reputação no meio. O site é prático, fácil de usar e possui ofertas que estão quase sempre melhores que as da concorrência. Para te dar ainda mais segurança, você pode verificar os reviews e comentários dos clientes que já se hospedaram no hotel ou pousada. Em nosso artigo de como funciona o Booking.com, explicamos tudo isso que estamos falando aqui no vídeo e muito mais. Então, se quiser se aprofundar no assunto, acesse nosso site. O link está na descrição. Para receber mais dicas como essa, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho